1, 2, 3... É o que salva meu coração Mas o amor sabe o segredo Medo pode matar o seu coração Água de bebê, água de bebê, camarão Água de bebê, água de bebê, camarão Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarão Água de bebê, água de bebê, camarão Água de bebê, água de bebê, camarão Tchau, tchau, tchau